Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no YouTube E hoje é o primeiro vídeo que eu estou gravando em que a gente tá celebrando o que? 100 inscritos neste canal, tô muito feliz, obrigada gente, obrigada, obrigada, obrigada E é isso, hoje eu quero gravar um vídeo um pouquinho assim, estilo antigo Vocês lembram que antigamente, tipo assim, uns anos atrás, né? Tinha os vídeos de tags, tipo assim, tags, x fatos, né, sobre mim Tag, não sei o que, quem responde errado leva chantilly na cara Acho que vocês sabem o que eu estou querendo dizer, né gente? Espero que sim Então, eu pensei que saudade desse tipo de vídeo, né, que era tão legal Eu pelo menos achava super legal, ainda acho legal esses vídeos de tag Tanto é que eu gosto de ainda assistir esses vídeos antigos, tipo, 5 anos atrás Eu sou daquelas que assistem vídeos de YouTube 5 anos atrás Pra ver essas tags, porque eu achei bem legal Então eu quis trazer, porque é uma forma até mesmo de a gente conhecer as pessoas, né? Então assim, comemorando 100 inscritos neste canal Por que não falar sobre aí uns... alguns 46 fatos sobre a minha pessoa Para que vocês possam me conhecer melhor Conhecer melhor a pessoa deste canal Primeiro fato, meu nome é Thalia E eu gosto muito, desde o primeiro fato, do meu nome, né? Porque eu acho meu nome diferente, sabe? É muito raro, eu pelo menos acho muito raro encontrar uma pessoa que se chama Thalia E em específico, aqui na Alemanha O meu nome é famoso É nome de uma livraria super famosa aqui na Europa Thalia, inclusive vocês pausam o vídeo agora e dão o Google pra vocês verem É... que mais? É... e também o significado do meu nome Tanto no hebraico quanto no grego É muito, muito interessante Então eu gostei muito que os meus pais foram criativos E me deram um nome bem assim autêntico Original Diferente Thalia E outro fato, né? Thalia e não Thalia Como muitas pessoas pronunciam E é isso Segundo fato é que eu sou formada em letras Letras, línguas portuguesas, inglesas e suas respectivas literaturas Me formei em 2018 E sim, sou professora Número 3 Já faz 3 anos que eu moro aqui na Alemanha Número 4 É... quer dizer, quarto ponto sobre mim Quarto... quarto fato sobre mim Eu amo confeitaria Gente, é uma coisa que eu descobri É... com o tempo Assim que eu me formei na faculdade, né? Em letras Eu quis tirar um gap Ia um ano mais assim Pra eu ficar Mais pensativa mesmo Eu fui um ano bem intenso O último ano de faculdade E aí eu desenvolvi uma paixão Que até então era desconhecida Que era confeitaria Eu comecei a fazer cupcakes E vender, inclusive Eu nunca tive Detalhe, eu nunca tive Instagram Tanto é que Por causa disso Eu comecei E criei o meu primeiro Minha primeira conta no Instagram Pra divulgar os meus produtos De confeitaria, gente Cookies É... que mais? Eu vou colocar algumas fotinhas Pra vocês conhecerem Um pouquinho Da obra de arte, gente Com todo respeito Aqui, toda humildade É... que eu gosto muito de fazer Cupcake Ah, várias coisas Vou postar as fotinhas Pra vocês verem, gente Bem legal Eu amo Confeitaria pra mim É mais que um hobby Quando eu tô estressada Eu quero, tipo Escapar um pouco de realidade Eu vou assar uma coisa Vou fazer um cookie Vou fazer um cupcake Vou fazer um bolo Vou assar um pão Me distrai muito Me relaxa muito É... é uma terapia, gente Número 5 Quinto fato Eu tenho um vício Com papel Gente Eu não posso ver papel Que... Eu quero colecionar Entende? Tipo assim Vou mostrar pra vocês aqui Um pouquinho dos papéis Que estão aqui na mesa Mas assim Eu sou organizada É... Mas eu vou Num lugar E tem papéis Que eu quero comprar Entendeu? Tipo Eu quero livro Eu amo livro também Gosto de papel, gente Eu vou Numa papelaria Sabe? E tem lá Aqueles cadernos bonitos Eu já tenho um monte De caderno estocado Aqui em casa Que eu nem uso Mas eu compro Porque um dia vai ter uma finalidade Ou só pra estocar Só pra ter papel É um vício Tem que tratar Tem que tratar, gente Mas eu sou viciada no papel Número 6 É... Eu nunca pintei o meu cabelo Meu cabelo Ele é virgem Nunca, nunca pintei Por vários motivos Um deles é que Meu cabelo Ele é muito fino Muito fino mesmo Então assim Ele já quebra fácil Sem pintar naturalmente Imagina se eu pintar Vou cagar Estragar meu cabelo E segundo Porque eu gosto Da cor natural do meu cabelo E tenho medo de pintar E arrepender A cor ficar ridícula De feia E enfim, né Número 7 Eu nunca tive Cabelão É, gente Eu nunca tive cabelão Sempre foi meu sonho Ter aquele cabelo Batendo ali Quase na bunda Mas meu cabelo Ele também Apesar de ser fino Ele não cresce muito E já Desde pequena Minha mãe me leva no médico Pra ver O que que era E não tem uma doença Não tem nada de errado É só que O meu organismo É assim, entende? Meu cabelo Não foi programado Pra crescer muito Mas é isso, né? É o que temos Eu tô feliz Número 8 Na escola, gente Olha só Apesar de eu ter mencionado Que eu me formei em letras Que é linguagens Na época de escola Eu sempre fui péssima Na disciplina De língua portuguesa Gente Eu assim, orava Orava quando eu ficava Na média, sabe? Tipo, porque Na maioria dos casos Eu já esperava tirar Uma falta de média Em disciplina De língua portuguesa Porque eu era Péssima em português Péssima em redação Péssima em literatura E olha como o mundo Dá voltas, né? E eu quis me superar Porque Se por um lado Eu era muito ruim Em língua portuguesa Eu era muito boa Em química Matemática Física Então quando eu terminei A escola Eu queria me superar Entendeu? Eu queria Me aperfeiçoar Naquele ponto Que eu era fraca Que era linguagens Então eu fiz letras E é isso Número nove Gente Eu nunca quebrei um osso Vocês acreditam? Eu nunca fui aquela criança espuleta Nunca quebrei nenhum osso Enfim Eu espero Só porque Eu espero Que só porque agora Eu falei isso De repente amanhã Acontece uma coisa Mas é isso Nunca quebrei um osso Décimo fato Eu comecei a usar óculos Com 12 anos de idade E foi muito engraçado Como isso se deu Porque até então Gente Eu enxergava normal Entendeu? Aí chegou na sexta série Que eu tinha 12 anos Eu sentava Bem na frente Tipo assim Eu era a terceira Da fila E aí eu comecei a perceber Que eu tava tendo Uma dificuldade Pra enxergar O que tava escrito No quadro E eu me esforçava Muito Tipo assim Sabe quando você esforça Pra ver uma coisa Você fecha o olhinho Assim ó Pra ver E eu lembro Que aquele esforço Pra ver o que tava escrito Me dava muita dor de cabeça Mas eu nunca imaginei Que pudesse ser Problema na visão O que eu achava Problema de visão Era só gente velha Né Enfim E aí Eu lembro que O meu professor de história Que me deu um toque Porque Eu era da época Gente Não quero falar assim Que eu sou muito velha Mas eu era da época Em que a gente Tinha coisa Pra escrever no caderno Sabe O professor anotava No quadro A gente escrevia No caderno a matéria E eu tava lá Tentando enxergar O que que tava escrito No quadro E o professor Só estava fazendo a chamada E aí ele chamou Talia 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 E eu não respondia Eu tava só assim Com o meu olhinho Olhando pro quadro Tentando nem entender Adivinhar as palavras Que estavam ali escritas E eu só lembro Que depois No final da aula Ele se pegou E falou assim Ele conversou Com a Coordenadora Da minha turma E depois Ela me encaminhou Pra vice-diretora E me chamaram E me deram um papelzinho Falando assim Olha pra sua mãe Pra você ir pro médico Pro oftalmologista E eu fui pro oftalmologista Né gente E já comecei Com 2.5 De grau Você vê o nível Que tava o negócio Depois disso Nunca mais tive dor de cabeça Também E número 11 Décimo primeiro fato Sobre mim Eu gente Tenho um fato Peguei do lado Tipo assim No final do lado Do passeio E aí gente Eu machuquei Real O meu joelho Foi tão profundo Sangrou tanto Foi uma abertura Assim horrorosa Que Por mais de uma semana Eu tive que ir no poço Perto de casa Pra enfermeira Fazer um curativo Lavar Passar uma pomadinha Porque O negócio foi feio Gente Por causa de uma lesma Décimo segundo fato Eu me casei No meio Da pandemia Gente Assim No meio do Coronga E Com máscara Sabe Foi Uma experiência Que eu não desejo Pra ninguém Mas foi muito engraçada Décimo terceiro fato Eu amo queijo Gente Amo muito Eu sou apaixonada Com queijo Tanto é que O meu avô Me deu um apelido Que eu era ratinha Quando eu era criança Ele me chamava de ratinha Porque no meio da noite Eu abri a geladeira Da minha avó E ela tinha uma Me lembro até hoje Ela tinha uma vazia Da Tapoe Naquela época Ela tinha o Tapoe E era Uma vasilha branca Com uma tampa Azul escura E lá dentro tinha queijo Porque meu avô ia muito Pra roça Ele trazia queijo da roça E eu ia de noite Pegava um pedaço De queijo E comia Gente Apaixonada Com queijo Tanto é Que tudo pra mim Tem que ter queijo Entendeu Faço uma sopinha Taca o queijo Faz um macarrão Taca o queijo Faz um angu Taca o queijo Faz um cuscuz Ou Polenta Taca o queijo Gente Tem que colocar um queijo Porque se um coloca um queijinho Falta um negócio Entende O queijinho Dá a cremosidade Dá a liga Se não tem queijo Se não tem queijo Não faz sentido Décimo quarto fato Eu gosto mais de comida salgada Do que comida de doce Que interessante Porque apesar de eu gostar muito de confeitaria Fazer bolo Cupcake Docinhos E tudo por aí Vai Eu gosto muito de uma comida salgada Entre um doce E uma coisa salgada Eu vou procurar a coisa salgada E eu já ouvi falar Não sei se faz sentido Se isso é verdade Que esse negócio de preferências por comida Tem muito a ver com o tipo sanguíneo Se for Então tá explicado Por que eu tenho uma preferência Por comidas de sal Décimo quinto fato Quem Isso aqui é engraçado Quem não me conhece Vai me achar De primeira Uma pessoa muito metida Arrogante Ignorante Patricinha Muitas pessoas Antes de tornarem minhas amigas Elas sempre falaram assim Pra mim Nossa eu sempre te achei metida Seca Fria Ignorante Arrogante Blá 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 Mas é só primeira Impreensão mesmo Porque depois que me conhece Não tem nada disso Décimo sexto fato Gente Eu amo fazer compras Mas não é compras No sentido assim De roupas Make É supermercado Entendeu Eu tenho assim Uma paixão Uma alegria tão grande De ir no supermercado Comprar fruta Comprar verdura Entendeu E eu já sei O que eu vou comprar Eu faço uma lista Mas mesmo assim Eu gosto de andar Ao supermercado todo Só pra ver as frutas Verduras Comparar os preços Gente Mas eu gosto muito Gente É um hobby É uma diversão Pra mim É fazer compras É como se eu fosse Viajar E fazer um tour Pela cidade Sabe aquela emoção De viajar É ir no supermercado Pra mim É uma aventura Amo Amo fazer compras Isso também Isso também Eu acho que foi Desde pequena Que eu cresci assim Porque eu sempre ia Fazer compras Por exemplo Com os meus avós E gente Viciei Até hoje Eu gosto de fazer compras É Décimo sétimo Fato sobre mim Quando eu era criança Gente Eu brigava muito Com o meu irmão mais velho Nós somos quatro filhos Eu sou a segunda E assim Vocês podem falar Ah Thalia Claro Irmãos brigam É super normal Mas assim A gente brigava muito Era de De dar Voadora De dar voadora Se meu irmão estiver assistindo Isso aqui Eu sei que ele assiste Comenta aí pra nós É A gente era de dar voadora E eu tinha unhas grandes E eram as minhas armas As unhas gente Eu arranhava ele todinho Com as minhas unhas E a gente xingava um outro Ele me xingava de macaca E eu xingava ele de zebra E Gente Era assim Era tão forte As nossas brigas Que eu lembro da minha mãe Eu lembro Tipo assim No dia de sábado Era o dia da minha mãe Lavar roupa Naquela época A gente não tinha Máquina de lavar roupa Então era tanquinho Nossa Deus Gente E aí Minha mãe lá lavando roupa Lá no tanque Aí meu irmão brigando Dando as Cacetadas Coisas no outro E minha mãe falava assim Eu vou colocar os seis De joelho No milho Enrolado na mangueira Beijando um E abraçando o outro Pedindo perdão Que vocês são irmãos Vocês não podem brigar Era nesse nível A gente brigava muito E às vezes brigava tanto Que minha mãe tinha que intervir Com o chinelo Batendo nós dois Décimo oitavo fato Sobre mim Gente Eu gosto assim De viajar Né E quando eu viajo Uma das primeiras coisas Que me vem à mente Eu tenho que procurar um café Café tipo assim É que aqui na Alemanha A gente fala café É um estabelecimento Onde você senta E tem um café E você pode escolher Ali o que tem pra comer Um pãozinho Com uma coisinha Um bolo Uma torta Isso que é um café É Gente Quando eu viajo A primeira coisa Que me vem à mente O café Eu procuro os cafés Daquele lugar Os melhores Pra eu ir Pra ter melhores experiências Eu amo Amo café Até aqui Dá pra ver que eu gosto Muito de comida Né gente Eu sou uma pessoa Muito movida Pela comida Entendeu 19º fato sobre mim Eu converso sozinha E converso muito sozinha Gente Tipo Não é conversar Na minha mente Também né Mas é de falar mesmo Sozinha Eu rio sozinha Conversa sozinha Mas não é aquele Conversar sozinho De remoer coisas Sabe Por exemplo Ai teve aquela briga Aquela discussão E eu tô tentando Aqui agora É É Reencenar aqui Aquela Acontecimento E tentar Colocar E falar Aquilo que eu deveria Ter falado Eu não falei Não Mas é coisas boas Aquele falar sozinha Saudável Eu gosto de conversar sozinha Sabe Rir sozinha Conversa comigo sozinha O tempo todo Eu tô na rua E eu tô conversando sozinha Assim Nem me toca Às vezes Muitas das vezes Eu conversar sozinha É conversar com Jesus Porque eu falo Jesus olha ali Olha que legal Vem comigo Jesus Vamos trabalhar Jesus vamos ali no curso Guia o caminho aqui Jesus Olha aqui Jesus Enfim Eu gosto muito De conversar sozinha É Vigésimo fato Sobre mim Quantos minutos Já temos aqui Gente 26 minutos Vigésimo fato Sobre mim Minha viagem Do sonho É ir pra Israel Gente Eu tenho Uma viagem De sonho Entendeu Que é conhecer Israel Ainda quero realizar Talvez este ano É Vigésimo Primeiro Fato É Chocolate Me dá dor de cabeça Eu descobri isso Quando eu tinha 12 anos de idade Eu tinha ido a um otorrino E eu contava Que eu tinha Algumas crises De enxaqueca Que geralmente Tinha muito a ver Quando eu abaixava Aquele abaixar Meio assim Ardia Meio a olhos todinho E minha cabeça doía E ele pediu Que eu Tirasse O chocolate Da minha Da minha dieta Tipo assim Não tirasse radicalmente Mas reduzisse Tipo comece O chocolate Uma vez por semana Só um pouquinho E aí Eu realmente Me curei Dessas Dores De cabeça Causada pelo chocolate Mas é chocolate Preto Sabe Moreno O branco É tranquilo Segundo Vigésimo segundo ponto Sobre mim Eu amo quiabo Gente Eu amo Quiabo E é aquele clássico Prato Quiabinho Entendeu Com um franguinho Delícia Caipira E um É Como é que chama Aquilo gente Aquele negócio Feito de milho Não é cuscuz Não é mingau Angu Quiabinho Franguinho E angu Com queijo Angu Com queijo Generoso Com queijo Porque se não tiver queijo No angu Gente Hum Esse angu Tá incompleto Amo quiabo Aqui na Alemanha Não tem quiabo Né E como é que faz Não faz Fica sem É isso Vigésimo terceiro ponto Ó Tô falando ponto Mas são fatos Eu amo Levantar cedo Gente Meu marido dorme tarde Até tarde se deixar E eu sou aquela Que levanta cedo Sempre assim no casal Né Tem um que levanta cedo Que acorda tarde Gente Eu Entendeu Abri o meu olho Eu abri o olho Eu já levantei Eu já levantei da cama Dei um pulo Porque eu já Não consigo Depois que eu abri o meu olho Eu não consigo Ficar na cama Ensebando Enrolando ali Sabe Eu quero viver Gente Eu acordei Eu quero viver E é isso E Eu Confesso que eu não entendo As pessoas que conseguem dormir Até 10, 11 horas 12 horas Eu penso assim Gente, será que morreu? Eu fico preocupada Como é que consegue dormir Tão tarde? Eu tenho dificuldade Eu acordo cedo Gente Sou igual o povo da roça Entendeu? Eu acordo cedo Vigésimo quarto ponto Sobre mim Eu amo Livros de receita Gente Depois eu faço tanto Pra vocês verem Meus livros de receita Eu amo Livros de receita E as vezes assim Eu nem vou fazer Nenhuma receita Mas eu gosto de ter um livro Só pra passar tempo Mesmo assim Um hobby De ficar folhando as receitas E já até pensando Olha, acho que no meu aniversário Eu vou fazer isso Acho que no Natal Eu vou fazer essa receita No ano que vem Eu vou fazer essa receita Amo livros de receita Quando eu era pequena Inclusive Mas assim Nova, criança A gente tinha vários livros De receita E acho que era Dona Maria Braga E aí eu gostava Tanto dos livros de receita Mas eu gostava tanto Que eu comprei um caderno Pra mim Atara pro papel, né Comprei um caderno E comecei a transcrever As receitas Pra mim mesmo Tanto que eu gostava De receita Olha só, gente Vigésimo quinto fato Sobre mim Eu já tive a letra Mais bonita Na época de escola A minha letra Era mais bonita O meu caderno Era o mais caprichado Eu fazia a margem No meu caderno Muito bonito Era retinha, gente Mas assim Minha mãe Por trás Monitorando, né Com a régua ali Se eu fazer errado Era uma reguada Entendeu? Mas brigada Amanhã a gente cresceu Assim Virou gente, né Não tem nada Pra me arrepender disso, não Tinha a letra Mais bonita Na época de escola Redondinha Desenhada Vigésimo sexto ponto Sobre mim Eu demoro A responder no WhatsApp Gente Eu demoro muito Eu não sei porquê E isso não foi uma coisa Que se desenvolveu Sempre foi assim Desde a primeira vez Que eu tive o WhatsApp Todo mundo reclamava Meus amigos Já pedi amizade Por causa disso também Porque eu não respondia No WhatsApp Gente Eu demoro Pra responder Tipo Meses Eu não sei porquê Sinceramente Demoro pra responder No WhatsApp Vigésimo sete ponto Vigésimo sétimo ponto Sobre mim Minha comida As minhas comidas Favoritas Na época de escola Era a galinhada Com tutu Que geralmente Era na sexta-feira E o famoso Pão com molho Com suco de caju Saudade, gente Vocês eram dessa época também Que tinha galinhada com tutu E tinha o pão com molho Com suco de caju Gente, que saudade Dessa época Será que tem isso até hoje? Eu não sei Mas que época boa Vigésimo sétimo Quanto A gente toda vez Só tem uma pessoa Que sabe mexer no meu cabelo Só uma pessoa Que é a Vera Se não for a Verinha, gente As outras pessoas estragam meu cabelo Então por isso que eu mesmo vou lá e faço Pra não estragar meu cabelo Como você disse O cabelo já é fino Não cresce muito Então se a pessoa vai Faz qualquer coisa Quebra o cabelo Eu fico como? Eu fico triste Porque eu tenho que lidar com prejuízo depois Entendeu? De me ver no espelho Aquele cabelo Quebrado E pensar quantos anos Que vai levar pra recuperar Né? É isso Vigésimo nono fato sobre mim Eu gosto de chás E eu passei a gostar depois Porque eu morei aqui na Alemanha, né? Que o povo assim vive no chá Tá gripado? Toma chá Dor de barriga Toma chá Bexiga inflamada Toma chá Tudo aqui, gente É chá E eu passei a gostar de chá Chá sem açúcar Mas também porque os chás aqui São muito diferentes Dos chás do Brasil, gente São chás muito gostosos mesmo E eu gosto de comprar o chá Bem orgânico O mais natural possível Menos processado Menos químico Não aromatizado Mas natural mesmo Entende? Orgânico Muito bom Trigésimo fato sobre mim Eu me casei Já falei, né? Que eu casei no meio da pandemia E eu me casei Quando eu tinha 22 anos de idade E falando sobre casamento, né? Já vamos para o trigésimo primeiro fato Meu marido, ele era alemão Trigésimo segundo fato sobre mim Eu amo uma pamunha Uma pamunha de doce sem queijo Eu gosto de queijo Amo queijo Mas a pamunha de doce Tem que ser sem queijo Não combina É sal com doce Não entendo Não combina, gente Pamunha de doce com queijo Não consigo Mas pamunha de sal Com muita pimenta E muito queijo E gilosinho Hum, adoro Trigésimo terceiro ponto sobre mim Eu amo Aquele cheiro de café Pela manhã Quem mais? Comenta aqui Gente, sabe aquele negócio Se acordar E você assim Sentir o cheirinho do café Já pela manhã Já me faz levantar da cama Mas aqui em casa Eu preparo meu café Mas eu lembro Quando eu morava no Brasil Na casa dos meus pais Meu pai acordava Madrugava Acho que é por isso Que eu acordo cedo Porque meu pai acorda Cinco horas da manhã Madruga E aí ele preparava café Coava E eu sentia aquele cheiro Lá do meu quarto Da cozinha Viajava aquele cheiro Lá pro meu quarto E aquilo Já me levantava Eu quero meu café Então eu amo Aquele cheiro de café Pela manhã Trigésimo quarto fato Gente, eu notei Um caderninho Entendeu todos os pontos Trigésimo quarto fato Eu nasci numa cidade Do interior de Minas Gerais Sou mineira Trigésimo quinto fato A minha mãe Quando ela estava grata de mim Ela batizou, gente Vocês acreditam? Então eu batizei duas vezes Depois eu me batizei Quando eu tinha 14 anos de idade Então eu batizei duas vezes Quando eu estava no vento da minha mãe E com 14 anos Trigésimo sexto ponto sobre mim Depois das 22 horas Ou seja, depois das 10 da noite Geralmente Eu já não existo mais, gente Não vem conversar comigo Não adianta Eu estou morta Entendeu? Não me chamo Gente, eu não nasci Para ir para a festa Para a balada Depois das 10 Eu já estou dormindo Estou dormindo Gente, eu não existo Eu preciso da minha cama Entende? Porque eu acordo cedo Entende? Tem que dormir cedo Para acordar cedo É a vida Outro ponto Trigésimo sétimo Ah, como uma boa mineira Eu amo pão de queijo com café Mas assim Não é qualquer pão de queijo Não é qualquer café É aquele café pelando de quente Que você acabou de fazer E aquele pão de queijo Queimando Pelando de quente Acabou de sair do forno Tem que ser fresco É um ritual mineiro sagrado Tem que ser fresco Pão de queijo com café Trigésimo oitavo ponto Quando eu era criança Eu sabia nadar Eu nadava muito bem Me sentia uma sereia Me sentia uma sereia Só que aí eu cresci Né? Eu cresci agora Sou mulher E aí o que acontece? Eu não sei mais nadar Gente, eu não sei mais nadar Vocês acreditam? Eu tentei entrar na água Pra nadar E assim Só molho mesmo Porque nadar que é bom Eu não sei mais Será que aprende, gente? Depois Quando criança eu nadava Agora eu não sei nadar mais Será que a gente aprende? De novo? Não sei Não sei mais nadar Virei mulher E não sei mais nadar Trigésimo nono fato Sobre mim As crianças Gente Elas gostam muito de mim Aqui na Alemanha Em específico Tá aqui A gente tem um jardim Muito grande E às vezes A gente compartilha O jardim com os vizinhos E aí os netinhos Dos vizinhos Eu tô ali no jardim Lendo Tomando um banho de sol Que é muito raro nessa Alemanha São quatro meses Com sol e oito cem E aí os meninos me veem Não sei o que eles veem em mim Né, gente E eles vêm correndo Pro jardim Eu não encontro E quer brincar comigo E quer não sei o que comigo Sabe? Num lago do meu pé Até no Brasil era assim Sabe? As crianças gostavam muito de mim De brincar comigo E, sabe? Eu não entendo por que Que as crianças gostam de mim Muita gente fala pra mim assim Ai, você leva jeito com criança Você devia trabalhar Numa área pedagógica Mas, gente Sinceramente falando Eu Não tenho paixão Por criança No sentido de, assim Claro Se eu tenho os meus próprios filhos Tenho amor, carinho e tudo Mas, assim Não pra trabalhar com crianças Mas as crianças gostam de mim Não sei o que elas veem Mas tudo bem Quadragésimo ponto Eu ainda não li a Bíblia toda Isso mesmo Não li a Bíblia toda A primeira vez que eu disse De ler a Bíblia Assim, em sequência Mas não toda Mas, né Eu disse de ler a Bíblia de verdade Foi em 2021, gente Vocês acreditam? E aí Eu já li Quase ela toda Mas alguns pequenos livros Pequenos livros do Antigo Testamento Tipo assim Nos últimos livros Do Antigo Testamento Eu ainda não li por completo Já li alguns capítulos separados Mas acho que o Novo Testamento Eu já li por completo E, tipo assim Tem livros da Bíblia Que eu já li Mais de duas, três, quatro, cinco vezes Mas ela por completa Ainda não Quadragésimo primeiro ponto sobre mim Eu gosto de cantar Eu amo cantar, gente Eu tô tomando banho Tô cantando Tô arrumando a casa Tô cantando Tô na rua Tô cantando Eu sou movida pela música Amo cantar Amo, amo, amo cantar E tem pessoas ainda Que falam que eu canto bem, gente Algumas pessoas falam Que eu tenho voz Talento de voz Talento de voz Pra cantar Quadragésimo segundo ponto Sobre mim Eu sei fazer crochê Gente, eu amo fazer crochê Vocês acreditam? Eu gosto muito de fazer crochê Inclusive Eu comprei recentemente Umas linhas Barbante Porque eu sou apaixonada Desde criança Minha mãe me ensinou A fazer crochê E eu vou ter que reiniciar De novo aqui Porque Passaram de 30 minutos O vídeo para Continuando Em relação ao crochê Gente, eu amo crochê Quem mais aí sabe fazer crochê? Coloca aí nos comentários Amo fazer crochê Quadragésimo terceiro ponto Eu gosto muito De ajudar pessoas Gente Eu realmente gosto muito Eu sou muito movida Por ajudar pessoas E ajudar No sentido assim De escutar a pessoa Ela tem um problema Ela precisa desabafar Precisa, sabe Soltar aquilo Colocar pra fora Eu gosto muito De escutar a pessoa Sabe E escutar E no final Ajudar ela É tipo uma terapia mesmo Sabe O meu ajudar É escutar a pessoa E tentar fazer ela enxergar Aquela coisa Com uma outra perspectiva E muitas pessoas Que eu converso assim E tal Que faço essa terapia Ela No final Manda mensagem pra mim Falando assim Nossa, você me motivou muito Naquele dia E eu fui Seguir o seu conselho Deu super certo E eu tenho algumas mensagens Recentemente Eu tava lendo Algumas mensagens dessas Que as pessoas me mandaram Me Me agradecendo Por eu ter Acreditado nelas Sabe Por eu ter Incentivado Investido nelas E Eu gosto muito De ajudar pessoas Quadragésimo Quarto ponto Eu falo rápido Deu pra perceber Neste vídeo Eu falo rápido Isso é desde criança Já fui muito criticada Por falar rápido Gente Mas sabe Deus fez assim Eu gosto É isso Né Quadragésimo Quinto ponto Sobre mim Eu amo Filmes Documentários Sobre assim Serial killer Investigações Assim Sabe De Sabe Essas coisas A pessoa A pessoa Que tem um problema Mental E ela faz Umas coisas Absurdas Por que eu gosto Porque eu gosto De entender O que se passa Na mente Da pessoa Entende Pra ela cometer Um assassinato Entendeu Um homicídio É muito interessante Investigar A mente doente Né E isso Claro Levou Ao Quadragésimo Sexto Fato Sobre mim Que é Eu agora Estou estudando Psicanálise E o que tem tudo a ver Com o curso de letras Porque pra quem não sabe Em letras Não é só sobre Português Né Mas também Literatura E na literatura É muito mais do que Ler um livro Entender a história Quando a gente estuda Literatura Na faculdade A gente Interpreta aquele livro Num sentido Mais completo Possível Porque a ciência literária Ela é fantástica E complexa Então por exemplo A gente pega um livro E a gente tem que entender E interpretar A O contexto histórico E social E político Em que aquele livro Foi escrito Entender O psicológico Dos personagens E aí a gente faz uso De alguns Conceitos Da psicanálise Foi aí que eu me apaixonei Muito pela psicanálise E né Decidi dar uma continuidade Nos meus estudos E Decidi fazer Psicanálise E estou estudando Psicanálise Se você não me segue No Instagram Lá eu posto Muitos conteúdos Coloco caixinhas De perguntas Lá De psicanálise E respondo E também vou trazer Alguns conteúdos De psicanálise Também aqui Pro Pro canal Eu acho que Tudo a ver comigo Como eu disse Eu gosto muito De entender as pessoas De conversar Com as pessoas De ajudar pessoas De escutar Então Gente Deu aí uns bons minutos De vídeo Espero que você Tenha ficado Até o final Deste vídeo Espero que vocês Também tenham gostado Fiquei bem feliz De gravar esse vídeo Obrigada mais uma vez Pelos 100 inscritos Que nós temos aqui no canal E espero que com este vídeo Também Vocês possam ter Me conhecido um pouquinho Sabe Ter Entendido E captado Um pouco da minha essência Que é muito movida Pela comida Comida pra ver aqui E eu quero saber De vocês também Comente alguns fatos Sobre vocês Quais fatos Nós temos aí Em comum Quero saber gente Comente aí Pra nós Ver E É isso Espero vocês No próximo vídeo